Boa tarde a todos. Ontem foi realizada uma operação denominada Pacoera, que significa carne fraca. Essa operação foi deflagrada pela 2ª Promotoria de Justiça, que defende o consumidor e a 4ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público. Os objetivos dessa operação foram fiscalizar a atuação dos fiscais da vigilância sanitária, verificar eventual negligência dos responsáveis pela fiscalização em loco da empresa investigada e verificar as condições sanitárias e eventuais irregularidades. Eu e o Dr. Sanders fomos até o local, o Dr. Sanders foi até o escritório e eu entrei no estabelecimento que estava sendo investigado. De cara, a gente já constatou uma irregularidade que, por si só, já fala muita coisa. Apresentando os slides ali, a ausência de material de higienização nas mãos, um sabonete na entrada na parte interna do frigorífico. Explico, toda pessoa que vai entrar, que vai trabalhar com a carne ou que vai fiscalizar, enfim, qualquer pessoa que entra daquela porta pra frente, ela precisa higienizar os calçados, que é uma bota, e depois higienizar as mãos. Então, a pessoa, por exemplo, vai no banheiro, ela tem que voltar ali, higienizar as mãos e entrar pra manipular a carne. E aí eu fui fazer esse procedimento e constatei que a saboneteira tava inutilizável, não tinha sabonete e ela mesmo não tava funcionando. Então, por aí já começa a irregularidade. Doutor, por aí me perguntar um espaço, é importante enfatizar que essa fiscalização foi empinada, ela foi de surpresa. Justamente com a finalidade de nós constatarmos a situação real da empresa no momento em que ela está desenvolvendo a produção do abato de carnes. Então, o resultado dessa fiscalização está nesse contexto da empresa que não esperava uma fiscalização regular. O que nos permitiu verificar, então, essas irregularidades. Também, fazendo outra observação, existe já um procedimento que investiga essa e outras empresas, nesse procedimento especificamente é dessa empresa, mas existem outros procedimentos que investigam outras empresas. E desde 2015 essa empresa está sendo alvo de observação pela vigilância sanitária. Já foram estabelecidos metas, prazos pra ela consertar diversas coisas que estavam irregulares e eles não esperavam uma visita tão intensa assim do Ministério Público e da vigilância sanitária, que foi uma equipe bastante grande lá. Bom, e nesse contexto também, como o doutor Ivan partizou, existe o procedimento desde 2015, mas particularmente nos últimos dias houve uma coincidência de que tanto a promotoria do consumidor começou a receber denúncias anônimas, como a promotoria do patrimônio público também recebeu denúncias anônimas em torno da situação dos fiscais que realizam a inspeção permanente nesse estabelecimento. Como é um estabelecimento que atua no ramo de abate, de carne suína e de bovina, a lei determina que a inspeção seja feita no local por parte de agentes públicos, de servidores públicos. E nesse caso, a informação que se chegou ao conhecimento da Quarta Promotoria de Justiça, do patrimônio público, é de que estaria ocorrendo uma omissão por parte desses sujeitos. E na promotoria do consumidor, novas informações em torno de problemas higiênicos sanitários aí do estabelecimento. Então, concluindo, a gente foi lá para ver se realmente estava acontecendo essa negligência e constatar a real situação do estabelecimento. Então, vocês podem ver aí as condições precárias das parentes internas. Particularmente, eu entrei e não vi nenhuma parente que tinha todos os azulejos intactos. Então, a carne ficava ali exposta nesse ambiente que estava bem sujo, apesar de ter sido limpado momentos antes de a gente chegar. A falta de azulejo exeja uma falta de higiene, assim, tamanha. É constatada pelas fotos, dá para ver. Qualquer leigo sabe que isso é totalmente anti-higiênico. Uma coisa também que me chamou muita atenção é a ausência de esterilização das facas e amuladores. O que é isso? Lá, as facas, nenhuma faca é esterilizada. Tem um esterilizador lá, só que ele não funciona. O próprio fiscal que fica lá diariamente falou, é, realmente tem, mas não está funcionando. Então, era para ele ter tomado as devidas providências e não tomou. Então, chegou o absurdo da gente ver facas numa pia, faca, amulador, junto com o outro. A gente observa na imagem da direita. Essas imagens a gente disponibilizou pela nossa assessoria de imprensa. Então, na imagem de baixo, ali, dá para ver o capacete do lado de um amulador ou uma faca. Então, os funcionários deixavam as facas onde queriam, não deixavam no esterilizador, até porque não funcionavam. Os ganchos que penduram as carnes e os bois todos enferrujados, assim como os trilhos em cima do açô, do frigorífico, do batedor. Carnes para consumo humano, essa buchada aí, a gente encontrou num local lá, um local inadequado, estava com cal, misturado com cal. A gente averiguou e essa carne é para consumo humano. E, mais para frente, tem outra foto que indica que essa carne estava sendo estocada junto com um produto de limpeza. Então, nesse tambor, só retornando, foi encontrado ali o bucho do animal e cal. Um indicativo de que seria uma preparação desse produto para eventual consumo. Sim. Isso também nos chamou bastante atenção. A foto do lado esquerdo são coros retirados dos animais abatidos momentos anteriores. Eles estão expostos num ambiente que não está de nenhuma forma tampada, nenhuma forma protegida. E ali juntavam-se moscas, escorriam o sangue, ou seja, estavam em um local inadequado, assim como na foto direita ali, que são os restos bovinos que não são aproveitáveis. Também tinha mosca, não estava em ambiente adequado, estava em ambiente que não tinha proteção nenhuma. e chamou muita atenção nossa que ainda tinha sangue ali e esse sangue da carne rejeitada, que não vai para consumo, ele estava entrando na parte do abate. Então, não poderia ter escorrendo para dentro da linha de produção, assim como o caimento desse local fazia com que o sangue retornasse para a linha de produção. Assim como as moscas que estavam ali tinham pleno acesso à linha de produção, porque essa porta tinha várias frestas totalmente inadequadas ali, o local. Outra irregularidade é no despejo de sangue e vômito. O ideal, o certo seria esse sangue escoar por cano, só que lá eles escoam esse sangue por balde para depois decantar e depois cair numa lagoa. Assim como essa foto também mostra que os azuleiros dessa parede estão totalmente de forma inadequada à anti-higiênica. Uma coisa também que chama bastante atenção é em relação à saúde do trabalhador lá. A caldeira, que é um instrumento utilizado ali na vaporização, até para a elestralização das facas, ela estava funcionando, porém o medidor de pressão não estava. Então, a gente não sabe se a qualquer momento podia explodir ali, se ela estava realmente funcionando ou não, se estava servindo para os devidos fins. Esse extintor de incêndio, apoiado na mesa de corte de carne, local totalmente inapropriado do extintor de incêndio estar nesse local. Como eu disse anteriormente, produto de limpeza no mesmo local onde se tem carnes para consumo humano. Isso aí, pelo que eu lembro, é uma água oxigenada e do lado ali estava aquela carne que eu falei anteriormente, a buchada no calvo. Essas foram as irregularidades que a gente constatou a olho nu, a conhecimento de leigo, entre aspas, que a gente não tem conhecimento técnico. A vigilância sanitária elaborou, está elaborando o alto, vai encaminhar para as duas promotorias de justiça, para a gente tomar as devidas providências. O estabelecimento, pelas condições que foram apresentadas, foi interditado pela vigilância sanitária. Nos causa indignação, nos causa repugnância pela situação que a gente encontrou, especialmente pela destinação dessa carne, que vai para aproximadamente 30 escolas municipais, assim como para os restaurantes populares. A gente vai tomar as devidas providências tanto na área da defesa do consumidor, vai estudar a possibilidade de entrar com uma ação de interdição judicial dessa empresa, e a promotoria do patrimônio público vai tomar as providências com relação aos fiscais que estavam presentes diuturnamente naquele local e foram agindo de forma negligente. Esses fiscais são da vigilância sanitária? Sim, eles são da vigilância sanitária. São dois ou um mais? São dois fiscais que são designados para o estabelecimento e eles atuam em regime de revezamento. É importante se alientar que a interdição é administrativa e ela decorre da iniciativa e do poder de polícia da vigilância sanitária. Então, nesse aspecto, o município apoiou a interdição, haja vista que os técnicos constataram que as irregularidades são graves. Houve momentos e momentos anteriores em que se deu oportunidade para que o estabelecimento promovesse a regularização das atividades e isso não aconteceu. E todas essas circunstâncias foram levadas em consideração para uma conclusão no sentido de que nessa conjuntura que foi constatada é inviável, absolutamente inviável, a continuidade da produção. tendo em vista o risco iminente de prejuízo à saúde dos consumidores, dos usuários desse produto. O Ministério Público fez questão de prestar esse esclarecimento justamente para enfatizar que essa medida é drástica, ela se faz necessária. Como enfatizou o Dr. Ivan, é um estabelecimento que além de atender o comércio local, de exercer uma atividade empresarial, também tinha uma parceria com o município de Toledo para o abate de carnes que eram destinadas para a cozinha social, que por sua vez preparava refeições, prepara refeições para os restaurantes populares e as escolas municipais. Estamos cientes dessa circunstância, de que isso pode gerar reflexos no fornecimento de carne para a cozinha social. Contudo, também como enfatizou o Dr. Ivan, com muito mais razão, nós temos que tomar atitude diante de um usuário desse produto, diante de uma clientela, que são pessoas incapazes, estudantes, pessoas de baixa renda que utilizam os restaurantes populares, e que, como qualquer consumidores, merecem consideração, respeito e garantia de qualidade dos produtos. No caso da promotoria do patrimônio público, chamou atenção a circunstância pelo fato de que, repito, a fiscalização é presencial, isso significa que durante toda a jornada de produção e de abate o fiscal está presente e os indicativos apontam que essa situação não é pontual, ela não ocorreu apenas no dia da fiscalização, mas ela decorre de um histórico de eventual negligência do proprietário do estabelecimento e, aí, com o somatório, o acréscimo de eventual omissão desses fiscais. Claro que isso vai ser objeto de investigação, mas os fatos levam à necessidade de uma melhor apuração a respeito da situação desses fiscais que tinham por obrigação evitar essas circunstâncias, até porque esses fiscais têm o poder de polícia, tanto quanto a vigilância sanitária tem. Eles, na verdade, eles pertencem ao corpo de funcionários da vigilância sanitária e poderiam e teriam toda a legitimidade para adotar providências e, inclusive, evitar essas situações. Qual o nome da empresa e onde está localizada? Olha, como o procedimento é público e como a autuação também é uma medida que tem caráter público, não há razão para omitir o nome, até porque a empresa tem a possibilidade de manifestar a sua aversão e o seu direito de defesa, como preconiza o princípio da legalidade e o princípio da ampla defesa. Trata-se do frigorífico Imperatriz, situado em Novo Serendim. Novo Serendim. Doutor, o fornecimento vem de quanto tempo para a cozinha social? Diz que tem um procedimento, um ajuste para o frigorífico desde 2015? Desde essa época que eles fornecem ainda para o município? Nós não temos ainda essa informação desde o quanto tempo que há o fornecimento. Daquilo da aquisição direta, né? Isso. As informações que nós temos é que esse estabelecimento participa do programa de compra direta e atende os produtores que vendem os animais para o município de Toledo. O estabelecimento é responsável pelo abate desses animais sendo adquiridos pelo município de Toledo para a cozinha social. E quais são os próximos encaminhamentos? Bom, da defesa do consumidor a gente está esperando o relatório da Vigilância Sanitária que vai constatar de maneira pontual todas as irregularidades. Como eu disse anteriormente, essas irregularidades que eu apontei aqui são aquelas que saltam aos olhos, que qualquer leigo sabe que está irregular. Agora, a Vigilância Sanitária vai pontuar de forma correta quais são as irregularidades. A partir daí, nós vamos estudar a possibilidade de entrar com uma ação de interdição judicial dessa empresa. Em relação à promotoria do patrimônio público, nós vamos analisar a eventual ocorrência de improbidade administrativa por parte desses servidores públicos e eventual ocorrência de crime contra a administração pública também. O que diz respeito aos efeitos de uma eventual omissão se ela for comprovada, se os indícios se fizerem presentes. A cozinha social tem estoque da carne abatida por eles? Também nós não tivemos conhecimento dessa informação. Isso passou pela etapa de conversação do Ministério Público com os fiscais da Vigilância Sanitária, mas nós entendemos que na medida em que há entrega do produto para terceiro, no caso, para a cozinha social, nós não teríamos condições de atrelar um eventual problema de qualidade dessa carne ao processo de produção. Porque a carne já passa, ela sai do domínio do produtor, daquele que realiza o abate, passa para o domínio da cozinha social. Eu recebi como boa carne. A partir de ali, eu sou o responsável. No caso, o município. É, na nossa perspectiva. E como a fiscalização foi desenvolvida no estabelecimento do frigorífico, e o foco era analisar a qualidade da carne no contexto do abate, nós tínhamos uma inicial intenção de colher amostras também na carne na cozinha social, mas recebemos a explicação da Vigilância Sanitária de que uma eventual constatação de má qualidade não necessariamente poderia ser atribuída ao frigorífico. Porque seria uma carne que já não estava sob a responsabilidade do frigorífico, mas sob a responsabilidade de terceiro. Porém, no frigorífico foi realizada a coleta de material que foi encaminhado para o LACENG, que é o laboratório do Estado, que vai fazer a análise de qualidade dessa carne. No caso da constatação dessas irregularidades, como é que é o procedimento para saber também a origem do gado abatido? A empresa é obrigada a ter todo o registro do gado que entra ali, as guias de trânsito de animais, enfim, toda a documentação desses gados. também está sendo objeto de investigação se não estava indo animal doente para lá. Também foi uma coisa curiosa, quando a gente estava lá fiscalizando, chegou uma caminhonete buzinando e a gente indagou o fiscal lá se era para o abate. Ele falou que sim, e estranhamente essa caminhonete sumiu e momentos depois voltou vazia essa caminhonete. Então, a gente não sabe se estava chegando algum gado sem documentação, mas como a gente não constatou, não deu para olhar a placa, não deu para ver o que realmente aconteceu, é uma coisa que nos causou estranheza, então também vai ser objeto de investigação.